Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira Ó, que chuva maravilhosa aqui no nosso sertão de Pernambuco Hoje, ó, tá lindo o céu É uma chuva abençoada, começando aqui o dia na cidade de Salgueiro, em Pernambuco Salgueiro que fica aqui no sertão central, a 510 km de Recife E hoje, ó, já começando aí com essa chuva maravilhosa A gente manda aquele abraço a todos vocês que estão acompanhando Que acompanham sempre o nosso trabalho no Youtube Acompanham o nosso trabalho no Instagram, no Facebook da TV Vaqueira Então a gente manda aquele abraço, trazendo belas informações Trazendo essa imagem bonita que é essa chuva no sertão de Pernambuco Então você aí que é de outras cidades, fala aí também como é que está a sua cidade Se sua cidade está chovendo, se sua cidade está caindo Uma chuvinha maravilhosa como está caindo agora Aqui no sertão de Pernambuco, em especial na cidade de Salgueiro Ó, vocês estão vendo aí, ó, imagens da BR-232 na cidade de Salgueiro E vendo também aí a movimentação dos caminhões Essa BR importante que leva para a cidade de Recife Caminho aí da cidade de Recife, chegada aqui do sertão central de Pernambuco Então vocês estão vendo, ó, maravilhoso, chuva abençoada, começando o dia Tudo de bom aqui na cidade de Salgueiro, no meu Pernambuco Um abraço a todos, aproveito e convido aí a todos a nos acompanhar É aí nas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho durante todo o dia Dentro do possível, iremos fazer aí mais vídeos para vocês que acompanham O nosso trabalho aqui no Youtube da TV Vaqueira E também nas nossas redes sociais Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira Direto aqui da cidade de Salgueiro, no meu Pernambuco Um abraço É isso aí? 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 Obrigado.